Abertura 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 Bom... Lutar contra o Império é sua especialidade. Abertura Fuja! O invasor tava no meu alojamento! Ele tá armado! Atira pra matar! Mata o Jedi! Morre! Sai da minha frente! Mata o Jedi Abertura 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 Mure! Alguém para ele! Abertura 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 Atenção! Atenção! Mori! Aí, Cal. Falatório só no comunicador. Tá tudo bem? O Bori tá fugindo. Se ele escapar, a gente perde ele pra sempre. Você ouviu isso, Mary? Mary, aonde será que ela foi, hein? Destrua aquele lutador. Não deixe o traidor escapar. Chegamos tarde. A gente tem que voltar pra Mantis. Todo o pessoal, sigam pro hangar imediatamente. Mary! Cal! Por que você tá aqui? O que você acha? Tô te resgatando. Passa! O que você acha do sul? O que você acha do mundo? O que você acha do mundo? Eu não sei como é que é isso. Você está bem? Vamos dar o fora dela. Vamos lá. Cadê o bolo? Eles se foram. Ele levou a filha dele e a bússola embora. Eles me usaram como distração. Maldito seja! Vai logo, Jedi. Acaba com isso. Acaba com isso! Melhor você do que o Lord Vader. Quem é? Ele enviou o bolo atrás da nossa equipe. Minha tripulação. Cordova. Zeri! Estão todos mortos por causa dele! Cal! É isso que o bolo quer. Eu sei que está sofrendo, mas você não é assim. O Império já tirou bastante de nós. Não vou te perder também. Vem! Não vai. Te vejo na mãe, Jedi. Cumprimenta os Inquisidores, Ur-Nin. tá certo? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí